A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Itapes está promovendo a edição 2017 da campanha do agasalho. Através de doações na sede da entidade na Avenida Getúlio Vargas, junto à praça é possível a colaboração da entidade. Peças de roupas de variados tamanhos e tipos estão sendo recolhidas e serão entregues a entidades beneficentes ao fim da campanha. Para quem participa dos cursos promovidos pela entidade em parceria com o SEBRAE, também é possível fazer a doação. No dia 13, próxima terça-feira, ocorre o curso gratuito de como criar um site de sucesso a partir das 19h. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.